Eu te avisei que você pagaria Todo mundo fala, não tô comemorando Não tem gosto nem prazer pra me te ver chorando Sua aventura não durou um mês Você está pagando pela sua estupidez Sofri por obra do destino Agora é a sua vez Chora, chora que a saudade já bateu Chora pelo que você perdeu Deve estar pensando em mim agora Chora, chora, chora Se esvazia do sabor Está colhendo tudo que plantou Arrependido você chora Todo mundo fala, não tô comemorando Não tem gosto nem prazer pra me te ver chorando Sua aventura não durou um mês Você está pagando pela sua estupidez Sofri por obra do destino Agora é a sua vez Chora, chora que a saudade já bateu Chora pelo que você perdeu Deve estar pensando em mim agora Deve estar pensando em mim agora Chora, chora Chora, chora Chora, chora, chora Se esvazia do sabor Está colhendo tudo que plantou Arrependido você chora Arrependido você chora Arrependido você chora Arrependido você chora